Nova Iorque, tá entendendo? Porque, ah, vou falar que ela tá fazendo sexo ick Desde quando eu comecei a HIV se dando pra fazer sexo sem preservativo Seu burro de merda Se o meu marido tá comigo quase dois anos e não lhe infeto É ter broche, é ter sexo sem preservativo Que eu vou infetar, seu burro de merda Devia ser mais assim, formar, cabrão Achas que vais usar isso contra mim? Seu meu burro de merda, vou continuar se assim Tava a pensar em me converter, mas não vai dar Primeiro eu tenho que aniquilar meus inimigos E, ah, não posso me converter, depois também Ter a atitude do diabo, tá vendo isso? Não vou ainda me converter, esse ano não vai dar E mesmo Tenho que primeiro aniquilar meus inimigos Depois eu me converto Se eu não vou te converter, depois mínimo Mambo, você tem mais coisas Não, o Espírito Santo não gosta disso, tá entendendo? Então não vai dar certo Bem burro, ah, cão de merda Porque vou falar, vai falar tudo o que você quiser Eu tenho aqui todos os papéis, filho da puta Você sabe o que que é isso? Sou meu filho da puta Vai falar lá o que você quiser, cão de merda Se a net não falar Você não vai comer fobado Você é essa tua branca fobada Eu não tenho que representar nenhuma mulher Vocês se querem representação Sigam a vida de Jesus Eu já vos disse, eu não sou o vosso exemplo E nem quero ser o vosso exemplo Eu sou tua viver como eu quero viver Se eu tô a viver feliz, feliz e livre Agora, se você quiser um fight comigo Yeah, we can have a fight Yeah, you got a choice We can have a conversation We can fight, maniga Yeah, little bitch Period Não tem mais nada aqui que falar Eu vou ser exemplo da tua mulher Eu vou ser exemplo de qual mulher Se as mamãs da alma não são exemplo Se as cantoras ministras não são exemplo Querem exemplo, minhas seguidoras Eu não posso aqui vos mentir Querem exemplo, sigam a Bíblia Sigam Jesus Porque aqui ninguém tem que ser exemplo de ninguém Você não é exemplo de ninguém Também não vive a vida tipo a querer ser exemplo Tá entendendo? Siga Jesus, faça o bem Faça o bem Tá entendendo? Não siga porque Ah, tenho que ser exemplo Exemplo a puta copare Exemplo a puta copare Se o próprio Jesus que chegou aqui Pra dar o exemplo e lhe mataram É você, imperfeito Um simples mortal que vai ser Vai ser exemplo Eu vos disse que quero ser o vosso exemplo Não sigam o que eu faço Porque eu exalto a prostituição E E Filha da puta Estou a contar minha história É exaltar uma merda Hã? Estou a contar minha história É exaltar a prostituição Estou a vos contar do game É exaltar a prostituição Um bando de hipócritas Bando de porcos Bandos de sanguessugas Quando já não podem sugar Querem te borrar Mas não vão conseguir Bebê Vão pra puta que vos pariu Vão chamar a FBI Estou aqui pra conversar com a FBI E é vamos ver quem é criminoso E é bebê Eu não posso fugir FBI Bebê Eu não posso fugir A lei Never que never Trafico droga Não Mato Não Vendo arma Não Faço o que? Tenho HIV Vecida Tenho o sexo Sempre o ativo E é Agora me diz Quantas pessoas Que sabem dessa minha Condição e foram infectadas Eu tenho quase dois anos Com o meu marido de Trigueira Não lhe infecto Está aqui o papel comum Médico Me passou Que eu estou indetetável Estou aqui Vamos no laboratório Me testam De novo Vamos ver Agora vamos Fionco 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 Little Cand Candace Rabo doce Todo podre Drogado Acabado Se a net não fazer vida Você não come Fobado Você é essa tua Fobado Essa branca Das pedras Está entendendo? Se não se meter Se está aí Com esse drogado Do Youtube Também até isso Essa hora na lira É uma branca Também drogada Está entendendo? Uma branca Também da porcaria Uma branca Com juízo Mas se meter Com aquele preto Assim todo drogado Não bebê E na Inglaterra Tem vários angolanos Porra Você é uma branca De olhos azuis É O teu marido é qual? Esse niga Bem acabado Bem drogado Do dente Já saiu Bode bicho Porra Essa dama é suja É Beija Mesmo essa boca Porra Você é suja Taxa Você que ficava Lambendo minha cona Neto O Youtube Para monetizar Os teus vídeos Nós também vamos fazer Nós também vamos fazer o teu Filhos da puta Sangues da minha Ver sanguessugas Eu vou te pedir desculpa Você é sujo Você é sujo Você se não tiver feito comigo Tô canal Não tem conteúdo Não vão te pagar Seu drogado de merda Seu gatuno De minha tigela Em vez de roubar Fubados Fubados É isso que vocês São ainda Mas só que vão me parar Não vão me parar Bebê Eu sou da lei Eu não tenho medo dos americanos Vamos chamar o FBI E o FBI vai chegar aqui Ok? Porque fake marriage Você sabe o que você fala? Não tem o que te esclarecer nada Se é fake Tá bom Deixa ser fake Vai então provar que isso é fake Se fosse fake Não ia me dar o coiso O documento daqui Bebê Eles A FBI Bebê Quando tu tens um fake marriage Eles não te autorizam Bebê Eles investigam Tá? Daquele mambo palido É mais aqui que tá escrito De todo esse mambo Quando você tem um fake marriage Eles não te autorizam Quem diz Tá entendendo? Não te autorizam Não Não te autorizam Não te autorizam Tá entendendo? Quando você tem um fake marriage Eles não te autorizam Quem diz Eles investigam Digam Oh Quero lá saber das tuas ameaças Filho da puta Ah por que a noite vão limpar 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 Então como é de medo Olha o maior medo A sair Porque o gato não é merda Da Inglaterra Tá me ameaçando Filho da puta Se você é neto e não falar Não vai se comer Se é homofobado Se eu não falar Você não come Cabrão de merda Tá vindo com essa história Porque sida Sida que é um problema Todo mundo Eu tô aqui pra dar cara Bebê Eu que você cober Pra levar merda Dá cura aí Nesse vosso país Que é nascimento E de morrer Por causa de merdas Que também Os laboratórios deles São bem confusos Porque indetetáveis What the hell Maniga Como é que um vírus Pode ficar indetetável E vocês não conseguem o medicamento Passar essa noite E a bebê Com vocês ou sem vocês Quem desses de merda Filho já tomas bem Amor Jojo breakfast Eggs Bacon Wins And milk I'm not hungry Porque eu não gosto de tomar Porque eu não almoço Tá se a ver Porque eu como muito de noite Epa Como a partir das 12 Xê bebê É em que prima Tentar te ator É em que prima Um sujo de merda Um gato no de merda Se eu não falar Não vai ter notícia No canal dele Falava que era fofoca Mas agora Ele é que ficou mais fofoqueiro Mais quem desse de Luanda Mais quem desse da Inglaterra Não tem conteúdo É um nigga Tipo Se ficou aí numa badidade suja Ela apanharam Me meteram na cadeia Aí na Inglaterra Não tem credibilidade No que ele diz Primeiro Já foi condenado Na lei dos brancos Eu nunca me condeno Aqui nos americanos Nem em Angola Em Angola Que vocês me chamam de criminosa Eu nunca fui condenada Aqui Tampouco Eu não tenho medo da lei Eu converso com a lei Eu sou uma pessoa da lei Primeiro Tá falando coisas sem cabimentos Ah porque Tá cometer crime no solo americano Prova então os crimes Que eu tô cometer Se eu tô casada Com uma pessoa Tô com uma pessoa Quase dois anos E eu não lhe transmito Esse é você que vai provar Que eu transmito Confuso de merda Confuso de merda Essa coisa É uma pessoa Da tua confiança Do teu nível O que Nete é blogger Fala mesmo a tua Ele fala muita coisa Ele não tem conteúdo Se ele não pegar fofoca Da Nete com a Nelka E olha se medo com a Nete Nete com Não tem conteúdo Não tem conteúdo Ele nem sabe falar Youtube Fala Youtube Youtube Mas diz que fala Boa de inglês Que eu não sei falar inglês Não sabe falar Youtuber Não sabe falar Youtuber Não sabe Só falar Youtube Youtube Contudo Contudo Tipo tá no Brasil Nem os brasileiros Se falam Youtube Eu vou no Youtube No Youtube Vou pro Youtube Ele fala Youtube Youtube Não estudou Partiu A cangonha As drogas Acho que ele também Faz gelo Faz pedra Faz pedrinha Porque do jeito Que os dentes dele Estão na sua djamba A djamba Você fuma Você tá com incêndio E tá num banzelo Quando você já fica Fazer lira Speed Tua cara fica assim Não tá vendo a cara dele Como é que tava Tipo uma caveira morta Nigga Bem fobado Porra Aquela branca é suja Como é que você Beija esses dentes Então Cheio É tua roupa Telefone do meu marido Não pensei Porque o dinheiro Tá te doendo Filho da puta Pensa que você Gira minha página Começa a ganhar O dinheiro Filho da puta Eu não ganho dinheiro Eu só com Youtube Eu faço dinheiro Em todas as minhas plataformas Todas Facebook eu ganho dinheiro Instagram eu ganho dinheiro Você é quem desse Você não tem cu Tá entender OnlyFaz eu ganho dinheiro Snapchat eu ganho dinheiro Só não ganho ainda No Twitter Tá entender Porque eu não quero E não tô a entender Muito bem o nome do Twitter Tá entender Eu não fico só Dependendo do Youtube Eu sou meu filho da puta Tenho mãos de mambo Tá te entender Confuso de merda Vou contar mais pra ti Do esse eu fobado Porque se eu não fazer um vídeo Você não vai ter dinheiro Cabrão Não tenho que estar Metendo tanga de lado Como você tá pensando Que eu tenho que estar Aqui a foder A bebe se foda com vontade Bebe se foda com lógica Tá entendendo Bem canto É bem confuso Quero comprar algo Errei Nada Não entendo Nessa casa Qualquer canto Encontra o dinheiro Isso é trabalho Do Jojo Sabe né Não entendo Nessa casa Isso tudo É trabalho Do Jojo O Jojo roubou Mão dinheiro Depois ele mete Em outros sitios E eu Já sei que ele Filho da puta Cabrão de merda Eu exalto a putaria Quem quer ser puta Seja puta Que não quer ser Que não quer ser Não seja Sigam Jesus Eu não sou vosso exemplo Nunca sou vosso exemplo Bebê Na minha putaria Eu vos falei lá Como é que foi bom Como é que foi mal Os falei das consequências A consequência É as casas escuras Porém te matarem Nas casas escuras Minha Se você quer entrar na putaria Tem que ter todos limites Minha Aqui ninguém tem que exaltar Ninguém tem que ter exemplo De ninguém Vocês tem que seguir Jesus Não sigam a net Tá entender Podem gostar da net Podem ouvir o que a net diz Eu digo alguma coisa Que é bucha Alguma coisa Que são real talk Não é isso Estão aqui pra me seguir Pra ficarem Alegrando os nossos corações E pra saber Dar vocês fofocas Ou pra saberem como eu tô Então Querem seguir Sigam mais Jesus Não tem que me seguir eu Porque eu vou ser exemplo Filho da puta Tua mãe não foi teu exemplo Ficaste na vida da gatunice Na vida da diamba Das drogas Aí na Inglaterra Eu é que vou ser teu exemplo Sou meu filho da puta Eu vou ser teu exemplo Sou tua mãe Eu te nascer Eu devo ter exemplo pro Jojo Se o Jojo não pode seguir Muitos exemplos O Jojo tem que seguir Jesus A mãe tá falando Jojo não fumar a diamba Jojo não roubar a vase na cadeia Jojo tem que seguir essas palavras Jojo se quiser fazer a coisa Ele que faz bebê Jojo tem que seguir a vida de Cristo Você tem que seguir Cristo Hã? Segue a Cristo minha irmã Segue a Cristo Se o povo Cristo que chegou aqui Vocês me mataram Me chamaram de mentiroso É só que vocês vão me seguir Vocês me seguem na rádio sociais Me seguem no Twitter No Fiber Você não sei a puta que eu pai Me seguem a vida Porque a gente tá a fumar cangonha Vai fumar cangonha Vai acabar mal bebê Não faz o que eu faço Faça o que eu te digo Não faça também o que eu te digo Faça o que tá na Bíblia Bebê É o melhor caminho Eu não tenho que ser vosso exemplo Nem quero ser Eu vou ser vosso exemplo Eu sou o mais Jesus Que chegou aqui Perfeito Sangue bem vermelho Sem pecado Sem pecado Nunca pinou ninguém Vocês não lhe acreditaram Não foi vosso exemplo É exemplo das vossas brincadeiras Eu é que vou ser vosso exemplo Não bebê Eu nem quero ser vosso exemplo Se estão pensando Que vão me seguir Vamos embora Ficar com as vossas vidas mal Bebê Porque eu tô embora Fazendo minhas coisas Como Deus me dá na cabeça Tá entender Eu faço as minhas coisas Como me dá na cabeça Bebê Quero beber Bebê Quero fumar fumo Quero transar Atraso Quero viajar Viajo Quero conduzir daqui até onde Conduzo Tá entender Agora você vai me seguir Minha vida Eu sou Jesus Se o próprio Jesus Que veio aqui Pra vida perfeita Vocês não lhe seguiram Tinham só 12 seguidores Onde é que tava com a semana Que não seguiu O Mãe Jesus Você nem seguiste A vida do Mãe Jesus Nem a própria sua mãe Nem o seu pai Que te meteu nesse mundo Você seguiste Foste se metendo Na vida das drogas aí Na vida da gatunice No país dos brancos Se a Nete não fazer vídeo Pra te falar Você não vai comer Com essa tua branca Fobada Drogada Que tá aí também Porque minha mulher Tua mulher não é nada também Tua mulher não tem que falar nada Tua mulher tem que cuidar Dos tós dentes Não sei se te beija Mesmo com esses dentes Poderes que você tem Cuida ainda dos dentes Olha meus dentes Nunca menti placa Nunca fiz tratamento Dos que Não Dente da escrava Bebê Cuida ainda dos dentes Cuida do bafo Depois dessa taxa Se organiza também Da o corpo Bebê A inteligência dela também Pra fazer os seus vídeos Pro marido Ganhar dinheiro Com os seus contíduos Tá entendendo Não é ficar E não é ficar Porque a taxa Do meu Ó pra puta Que o pai Vocês ficam Me ligar Vinte horas Vinte e quatro horas Da madrugada Porque nete Ouvindo no youtube No youtube Pra vos dar o dinheiro Fobados Pra vos dar o dinheiro Eu como tenho um bom coração Veja pá Não é nada Isso Deixa ela ajudar Essa família Tá ainda com fome Também Também já tive fome Também alguém me deu o braço Mas não Ele quer mesmo Que ele que tem que ser O number one Na internet Number one Na neto Eu não forço Eu não forço Pra ser number one Tá entender Fiquem com toda A merda Da fama Eu sou só eu E o Pipo segue Tá entender Eu não forço nada Bebê Eu não meto aí Porque atrás Microfone É bebê Eu só ligo A minha câmera E já falo Da minha vida Disparo Para as reiras Para as putas Fingidas Period Tá entender Eu vou forçar Porque câmera Luz e ação Vá pra puta Que vos pariu Fiquem com toda A fama Fiquem com todo Power Tá entender Então Tás a correr sozinho Mãe niga Tás numa competição Alone You compete alone Can dance Ya Can dance Pôs niga Tás mesmo Numa competição Sozinho Não tá entendendo Nada Porra Essa puta Tipo Tem feito isso Ya Já falamos Da sida Ya Agora Vou meter FB Pra meter Bebê FB Não vai fazer Nada De jeito que eles vão chegar Deixa já Aponta o meu nome Ana da Silva Miguel Nome completo Apartamento O endereço 3301 Lincoln Avenue Eu passo Texas 79930 Meu código postal Ok Número de telefone 915-328-3223 Manda-se essa informação Agora Nome completo Ana da Silva Miguel Period Aponta aí Aponta Pra você mandar vir aqui Aponta Bonito Aponta Fala também A Nete Tá fazendo aí A disseminação Do vírus A Nete É que fez cair As torres gêmeas A Nete É que matou As pessoas No Walmart O ataque Que teve aí A Nete É que matou Aquelas pessoas Fala já tudo Bebê A Nete É que causou O vírus Do coronavírus Fala já tudo Bem-vindo Peso Pra vir Já com a marinha Tá a entender Tá a entender Confuso Quem desse Se fosse Esse mambo Se fosse Com uma moça Da fazenda Moça Essa hora Já ia estar Se matar Filha da puta Fala E sabe Bebê Cabrão Seu burro De merda Confuso Quem desse Não vais conseguir Nada Vai só Vai só Vão te rir Fala